Ai, como é bom ser adulto, dono da minha própria vida Ninguém pra me encher o saco, pra conversar comigo, pra me dar um abraço Vó, eu tô com tanta saudade, vem me buscar, eu te amo tanto Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a grito Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que você, como um jovem adulto, deveria saber fazer Então se você já sabe fazer algumas dessas coisas Ou se você tem outras coisas que você acha que são essenciais pra vida adulta Já deixa aí nos comentários Suas habilidades, vamos fazer uma ostentação de qualidade Você sabe trocar um pneu, por exemplo? Eu não sei trocar um pneu Coisas que você saberia fazer sem consultar o 3G lá no YouTube Porque aí não vale também, né? Por exemplo, eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa desde que eu tenha acesso a um celular Faço até uma cirurgia de coração, se der um celular pra mim Talvez eu desbaie no meio, mas... Antes de partir pra essa lista de coisas Eu queria avisar pra vocês que eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas Então se você quiser me fazer qualquer tipo de pergunta, dúvidas, reclamações, sugestões Você pode ir lá no meu Instagram e deixar a sua pergunta nessa foto daqui Que eu vou responder em um vídeo O primeiro item que eu coloquei na nossa lista é apertar a mão Você tem que saber, sabe? Dar aquele aperto de mão, assim, sabe? Gostoso, vigoroso É muito desesperador quando a pessoa vem com aquela mãozinha mole, assim, sabe? E fica aquele treco, assim Você vai pegar e a mão fica, tipo... E a mão escorrega Ai, é... Nossa! Parece duas gelativas, assim, ó Não, dá vontade de pegar a mão da pessoa e bater na cara dela, assim Falar, aperta direito essa mão Ai, meu Deus, eu não acredito Lá vem uma mão mole Eu não acredito que eu tenho que pegar essa mão de novo Oi, tudo bem? Ah, eu acho horrível Quando eu pego na mão da pessoa, assim, parece que a mão tá morta E também é muito ruim quando tem aquele povo que aperta a sua mão Que quase quebra a sua mão Normalmente é aqueles caras que querem provar que são muito machões, assim Vem com aquele aperto de mão, sabe, apertado Outra coisa que você como jovem adulto deve saber é cozinhar o básico Porque não dá pra viver de miojo a vida inteira E coisas de micro-ondas também Porque, gente, fazer um arrozinho é tão fácil O básico é arroz e feijão Que são coisas fáceis de serem feitas E ultimamente também a gente inclui um terceiro prato Que é o guacamole Que é o prato típico dos millennials Antes você tinha que fazer lá o cassetinho com a manteiga Agora é uma torradinha com abacate Nem que seja isso, sabe, não dá pra ficar vivendo de delivery Não dá pra ficar comprando comida toda vez que você for fazer uma refeição Até porque os pratos de comida estão passando dos 20 reais já Viver almoçando biscoito, fazendo esses snackzinhos assim, não dá, gente Assim, dá pra fazer Se você quiser morrer cedo, vá firme Arroz é polêmico Você pode saber fazer o arroz Não tem que saber fazer o arroz soltinho Arroz soltinho eu acho que é muito superestimado É uma coisa que vai deixar de existir Porque ninguém na próxima geração vai se dar o trabalho de ficar fazendo arroz soltinho mais Eu, particularmente, adoro um arroz-papa Outra coisa que você precisa urgentemente aprender a fazer Que eu, particularmente, ainda não consegui dominar É resistir a comprar os chocolates na hora de fechar a compra no caixa Agora que nós temos nosso próprio dinheiro nas nossas mãos Às vezes, né? Porque nem sempre nós temos O nível de desempregados está altíssimo Mas é foda mesmo, assim Porque antes a gente ficava nessa coisa de ter que pedir pra mamãe pra comprar o chocolatinho E agora você pode comprar o chocolatinho sem pedir permissão pra ninguém Isso faz um estrago, porque todo dia eu quero chocolatinho E aí todo o dinheiro vai um dinheirinho ali que é pro chocolatinho Depois do almoço, principalmente E aí você depois toma um susto de como é que saiu da sua conta 600 reais por mês Só comprando chocolatinho de 2 reais Boa tarde, é só esse arrozinho aqui mesmo, tá? 3,50, você quer aproveitar e levar a nossa promoção de chocolate? Tá saindo por apenas 50 reais Se você levar só um 50 reais? Pode cancelar o arroz, por favor? Eu vou levar só esse aqui mesmo, tá? Nem tô com fome mesmo Tem só duas semanas que eu não almoço Isso serve pra várias coisas Isso, na verdade, é um ensinamento pra você aprender a economizar É uma metáfora pra economia Quando eu vejo essas coisinhas assim, eu chego a tremer, assim Pensei, nossa, não, não Mas a vontade é muito grande E aí você fica pensando em comprar coisas supérfluas o tempo inteiro Que você não precisa, mas a mão treme, assim, pra passar o cartão Eu, por exemplo, tô desesperado, querendo um PCT14 Sua senhora, Matheus, em comparação Às vezes dá até uma tremedeira, assim Sabe que você não pode gastar, mas... Até hiperventilo, assim, de vontade Depois de adulto, você também precisa urgentemente aprender a ficar sozinho Porque a vida é solidão E você vai ficar sozinho em vários momentos diferentes E vai ser cada vez mais sozinho Mas é verdade Por exemplo, onde você tá agora? Você tá assistindo esse vídeo com alguém? Provavelmente não Provavelmente você tá num momento de solidão Então você tem que aprender e abraçar esse momento E aprender a aproveitar ele Se você não costuma ficar sozinho E às vezes você fica sozinho E dá aquela bad, assim Normalmente é assim Quando você tá acostumado a não ficar sozinho E você fica sozinho É desesperador Porque você não sabe como lidar com a solidão Principalmente quando você sai de casa Que você tá acostumado com uma rotina ali De pessoas ao seu redor E aí você sai E você fica numa vida que é só você, praticamente Ai, como é bom ser adulto Dono da minha própria vida Ninguém pra me encher o saco Pra conversar comigo Pra me dar um abraço Vó, eu tô com tanta saudade Vem me buscar Eu te amo tanto Sozinho E quando esses momentos acontecem, sabe Em vez de ficar desesperado e sofrendo Vai comprar uma cerveja Pede um delivery Você tá te contradizendo da dica passada já Não, tem que ter momentos, né Que a gente tem que ignorar essa regra da economia Pra ser feliz Não dá São escolhas que você faz na sua vida Pede uma pizza Bota uma música alta Vai dançar de cueca De calcinha Pelada Fazer cocô de porta aberta Olha só Que benefício Você também precisa aprender Que a meritocracia Não existe Então às vezes você fica vendo a vida de outras pessoas Que tem a sua idade Que já tá com tudo feito Tudo bem sucedido Nunca vai se preocupar com dinheiro Nunca vai passar pela cabeça dela Que ela precisa se aposentar Porque a gente já tem essa preocupação Já bate o medo da aposentadoria É real esse medo Você pensa Caramba, sabe Se hoje tá difícil Imagina quando eu tiver um velho carcomido Que eu não consegui fazer nada E eu não vou ter minha aposentadoria Esse negócio de aposentar no Brasil Esquece Ai, sabe Já desesperei Já me desesperei aqui Não, vô Eu não quero fazer concurso público por agora É, mas seu primo já tá fazendo a terceira faculdade, né É, mas eu ainda tô tentando aprender espanhol Seu primo já fala até alemão Mas é claro que ele fala alemão, né Vô, ele nasceu na Alemanha Você sempre vai ver uma pessoa aí que tá Eu tenho mesmo gente que estudou comigo Rica Que já tem um negócio próprio Anda de jaguar pela cidade E aí eu fico pensando, né E tô aqui Vamos lá Economizando chocolate Aham Então sabe, para de se desesperar com esse tipo de coisa Com comparação com os outros Porque sempre vai ter uma Kardashian na sua frente Com a mesma idade Porém você aqui e ela lá Eu fico desesperado quando eu vejo esses artistas aí Já dominando o mundo Tendo uma vida ganha Com 15 anos de idade E aí depois eu penso, né Caramba, deve ser desesperador para eles também Imagina que cabeça fodida Se aqui já não tá nada bem Você também precisa usar a internet Sem ser burro Porque o que mais tem hoje em dia É gente que usa a internet Sendo burra Porque a internet já está para todo lado Você cada vez mais tem uma vida mais virtual E menos física E você também na internet Tem um mundo extremamente tóxico De mentiras Principalmente mentiras Tanto de estilo de vida Quanto de fake news E muita gente cai As pessoas não enxergam o que tá por trás da internet Você não enxerga o calor de 40 graus Que eu tô passando aqui no Rio de Janeiro Com essa toalhinha aqui Para não enxugar minhas gotas de suor Vocês não veem quando eu corto os takes Que eu tô chorando aqui no meio do vídeo Suor e lágrimas O que eu mais gosto da internet É que ela tira o peso que eu tenho De viver minha própria vida Por exemplo, eu tava morrendo de vontade de ir ao cinema Mas não morrendo de vontade a ponto de ir ao cinema Então eu entrei nessa live aqui Que tem um pessoal assistindo um filme Em vez de eu ir assistir o filme Eu posso ver o pessoal assistindo o filme Ei, cala a boca aí A gente tá assistindo o filme Eles não colocaram a câmera filmando o filme Eu tô vendo a cara deles A gente cresceu jogando The Sims E aí agora a gente continua jogando The Sims Só que com a gente mesmo A gente não vive Fica no computador assim, ó Brincando Eu particularmente adoro Inclusive a próxima dica é procrastinar com sabedoria Porque procrastinar é gostoso demais É muito bom Mas você tem que aprender Até a procrastinação tem que ser colocada na agenda Porque senão sai do rumo Porque às vezes você realmente sabe Que delícia jogar um The Sims Uma vida virtual que não dá em nada Não te acrescenta em nada Não, The Sims é o auge Nossa, eu adoro ficar lá Adoro ficar construindo casa no The Sims Fazendo decoração Mato eles dentro da piscina Eu passo tanto tempo nesse sofá Que eu decidi que eu moro aqui agora Daqui pra cá é uma cozinha americana É a sala e a cozinha Daqui pra cá é meu quarto O banheiro só o futuro dirá E a Vila Adulta tem muitas responsabilidades Você tem sim que se preocupar com dinheiro Não adianta falar que não tem que se preocupar com dinheiro Porque senão você vai morrer Você vai passar fome Você tem sim que se preocupar com dinheiro Com seu futuro Com o que você vai fazer Enfim, você tem que ter muita responsabilidade Não adianta mais ficar chorando com a mamãe Ou chora Não se esqueça também de ir lá no meu Instagram E deixar a sua pergunta pro vídeo de perguntas e respostas Nessa foto daqui Nossa, eu já subi tanto assim Deixa aí nos comentários quais dessas habilidades você já dominou E quais você acha que não estão nessa lista E deveriam estar Pagar boleto Declarar imposto de renda Nossa Até pensei em colocar essa na lista Mas é uma coisa tão chata Que eu acho que não vou me dar o trabalho Lembre-se que o futuro da raça humana depende de nós Então a gente tem que permanecer vivos Sem comer miojo Ser adulto é muito bom É muito difícil ao mesmo tempo Mas é muito bom Porque você é o dono da sua própria vida Finalmente Discutível isso aí Ser dono da própria vida no capitalismo Isso aí é papo pra outro vídeo já Mais uma vez eu venho aqui encarecidamente Pedir a vocês Pra apertar esse sininho que tem aqui embaixo Gente, por favor Não custa nada É tão fácil Tão rápido Você vai receber os vídeos Em primeira mão Vai tocar no seu celularzinho Você não vai ficar de fora da festa Deixa um gostei nesse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau